Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos com um review, porém não é um review individual, então seria um vídeo comparativo entre três whisks que tem no nosso mercado nacional 15 anos. Quem eu estou falando? Shivas, Dewars e Green Label. Já pensaram em fazer essa comparação em casa, saber qual deles é o melhor? Então, faremos isso hoje para tirar as dúvidas de vocês, espero que vocês gostem. Pessoal, acomodem-se, sirvam as doses de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Bollarte. Como falei na introdução do vídeo, hoje nós vamos com três whisks que tem a venda no nosso mercado nacional de forma bem fácil de encontrar, os três são 15 anos. Aqui então nós vamos ter Shivas, Shivas Regal, uma destilaria que eu sou muito fã, adoro dos whisks da Shivas. Então, trazemos o rótulo, 15 anos deles, Blended Scotch Whisky. Deewars, 15 anos, também sou fã da Deewars, acho os whisks deles muito bons. Rótulo de 15 anos da Deewars, fácil, fácil de encontrar no mercado da venda. Blended Scotch também. Bem, Green Label, aqui nós temos o que dizem, né, que é o melhor dos whisks de 15 anos aí que a gente tem a venda no nosso mercado nacional. Esse aqui é um Blended Malt. Então, na verdade, temos dois Blended Scotch e um Blended Malt. Qual desses aqui vai levar melhor? Qual é o favorito? O favorito é o Green Label. Será que ele vai levar realmente? Será que o Shivas e o Deewars vão surpreender nessa nossa comparação aqui? Então, o que eu vou fazer, pessoal? As doses já estão servidas, né? Eu vou degustá-los individualmente e vou dizer pra vocês, entre os três, o meu ranking. Qual o primeiro, qual o segundo e qual o terceiro, tá bem? Só quero deixar uma coisa bem clara antes de fazermos a degustação, pessoal. Não é review. Review deles no canal, tá bem? De forma individual. Ainda pode não ter review de todos, mas a gente vai fazendo. E aí, se quer saber tudo sobre aquele whisky, aquele rótulo, aí é lá no review. Aqui é somente uma comparação entre os três. Eu aposto que vocês já tiveram vontade de fazer isso em casa. O que é mais difícil, que torna difícil a gente fazer esse comparativo, né? É termos os três whisks ao mesmo tempo disponíveis em casa, as três garrafas abertas, para que nós possamos, então, compará-los copo a copo, lado a lado. E isso é o mais difícil, porque esporadicamente ter uma garrafa, ter duas, isso é fácil. O problema é a gente conseguir juntar, unir as três em um mesmo momento. Então, por isso, eu resolvi fazer o vídeo pra vocês. Eu estava com as três garrafas aqui no plano da Porção dos Anjos. Então, eu vou fazer um vídeo comparativo. Quero deixar claro que eu sou fã das Chivas, adoro os whisks das Chivas. O pessoal que me acompanha, né, acompanha o meu trabalho no mundo do whisky, sabe disso. Sou fã da Dewars, também adoro os rótulos deles. E Johnny Walker, né, cara? Não tem como a gente não ser fã da Johnny Walker. O Green Label, então, nem se fala. Ou seja, eu tenho três whisks que eu gosto, porém, eu nunca fiz essa comparação entre os três. Isso vai ser legal. Então, vamos compará-los, gente. Vamos para a nossa degustação copa a copa. Vou começar por onde? Chivas, 15 anos. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Então, o olfato dele é bem legal, é bem interessante. Não é um whisky complexo, né, ele não traz grandes notas diferentes do que a gente já está acostumado pra um blend. Só que a gente sente que ele é mais redondo, que ele é mais bem trabalhado, que esses 15 anos de envelhecimento realmente dão uma podada nas arestas ali. E deixa o whisky bem mais equilibrado. Vamos vendo pra lá, pessoal? Cheers! Gente, lembrando que aqui nós temos um whisky de 40%, tá bem? O que que eu posso dizer pra vocês desses Chivas? Cara, ele é um bom whisky, um blender de respeito. Esses 15 anos faz muito bem pro whisky da Chivas. Se a gente for comparar o 12, o 12 é um pouco rebelde, um pouco agressivo, alcoólico, queima bastante ali na hora da debutição. Também pra um blender de 12 anos ele é bem honesto pelo preço pago nele, né? Só que esses 3 anos a mais de barril aqui que a Chivas usou, realmente fazem uma diferença bem interessante. Esse Chivas 15, ele é finalizado em barricas de conhaque, barris de conhaque. Isso realmente dá uma identidade bem legal pra esse whisky, uma peculiaridade bem, bem, bem interessante pra vocês poderem diferenciar as notas, diferenciar os aspectos que ele traz, principalmente com relação aos concorrentes. Então, eu posso já apostar com vocês que essa finalização conhaque vai ser um diferencial nessa nossa degustação aqui. Não sei se vai ser o suficiente, mas já vai ser um diferencial bem, bem legal. Vamos com o Dewar's 15 anos. Aguinha, vai limpar o palato. Vamos ver o que esse cara aqui vai trazer pra gente? Eu diria pra vocês no olfato que o Dewar já é mais simples do que o Chivas, tá? No olfato. E não demonstra ter uma potência tão grande quanto o Chivas tem. O Chivas é bem mais potente na hora que a gente vai fazer a degustação do que esse 15 aqui, pelo menos no olfato. Vamos vendo pra lá? Também 40%. Bom, o que que eu posso falar pra vocês? Cara, um belo do whisky, fácil de beber, desce suave, redondo, comportado. Esses 15 anos da Dewar's realmente fazem muito bem pro whisky, 12 deles já é bem gostoso. Esse 15, ele é muito bom, muito bom mesmo. O Chivas é mais potente. Esse é mais fácil de tomar. Tá bem mais fácil, ele é bem mais comportado na boca. Eu diria pra vocês que são diferentes em questão de sabor, a gente teria que fazer mais uma prova de cada um, mas eles têm perfis bem diferentes. Vamos ver o Green, o que ele trará pra gente, diferente dos outros dois. Aguinha. John Walker, o Green Label, 15 anos. O Green no olfato. Lembrando, gente, esse aqui é um blended malt. Ele só tem single malt aqui dentro, tá? Esse aqui tem grãos também, são blended scotch. O olfato dele, realmente, né, a gente sente um malt. Sente que é um single malt. Claro que por ser um blended malt, ele vai misturar single malt de várias regiões da Escócia, mas dá pra sentir bem a diferença de não ter grão aqui pra esses dois. Bom pessoal, o que eu posso dizer pra vocês? Esse é a 43%, tá? Então, além de ser um blended malt, ele tem uma graduação mais alta também. Cara, é um baita do nisp. Isso vocês que gostam de Green, que eu sei que o pessoal gosta bastante, né, sabe que é um baita do nisp. Cara, ele é bem redondo, ele é bem fácil de beber, ele tem uma potência bem acentuada, o álcool tá presente. Diria pra vocês que ele é muito bom, tomando ele sozinho, cara, ele é um baita do nisp. A questão toda é, se nós fizermos então a comparação, será que entre os três ele vai ser o melhor? Aí é que tá com o X da questão, né? Será que esse cara leva esses dois aqui de forma fácil? Lembrando, gente, é minha opinião, tá bem? Eu vou dizer pra vocês o que eu gostei mais e o motivo de ter escolhido ele. Vou dar mais uma limpadinha no palá. Agora eu vou fazer de forma bem rápida, tá? A degustação de novo entre eles. Vou acelerar a imagem, hein? Bom, gente, o que que eu posso dizer pra vocês? Provando os três, depois fazendo a degustação de novo, né? Porque quando a gente começa nessa sequência que eu fiz, e eu chego aqui, e se eu volto pra cá e faço a sequência de novo, eu sinto coisas diferentes. Tá? Então, é sempre bom fazer a sequência e repeti-la posteriormente. Então, eu posso dizer pra vocês, esse cara aqui, a gente sente bem o trabalho de conhaque, o barril nele, porém ele deixa um pouco agressivo depois que a gente prova os outros, tá? Deixa um pouco alcoólico demais ao meu gosto. Quando eu provei sozinho, não. Mas quando eu provei os outros, voltei pra ele, aquilo ali me repunou um pouco, aquele álcool mais forte, mais agressivo. Esse aqui, quando eu fui pela segunda vez, eu tive a mesma experiência da primeira, fácil de beber, redondo, só que aí os grãos me incomodaram, tá? Um pouco de ferrugem na boca, e o grão acabou me incomodando. Esse aqui, quando eu provei ele pela segunda vez, aí já anotando, né, os problemas que pra mim foram preponderantes nesses dois aqui, esse cara não trouxe esses problemas. Então, gente, na minha escolha, não teve nenhuma surpresa, né? O green, pra mim, foi o melhor dos três. Então, acabou não tendo surpresa, não tivemos zebra, né, o green levou, mas levou somente depois que eu fiz a segunda sequência de degustação. Na primeira sequência, ele não teria levado, eu teria ficado com o Dewars. Olhem como é, na primeira sequência, pra mim, o melhor seria o Dewars 15, tá? Quando eu fui pra segunda sequência, o primeiro foi o green, o segundo foi o shivas. Vejam como muda, né, o nosso palato quando a gente repete a degustação. E aí, o terceiro foi o Dewars, tá bem? Na primeira sequência, ele teria ganho. Na segunda, ele ficou em terceiro. Por que isso? Na segunda vez, como eu senti o metalizado dos grãos, né, senti bastante, coisa que na primeira vez eu não senti nada. Então, por isso, ele fica em terceiro. Mesmo assim, o shivas, né, trazendo aquela alcolicidade mais exagerada do conhaque, que eu senti na segunda vez que eu degustei ele, mesmo assim, ele não me trouxe tanto problema de grão quanto esses caras. E por ter o conhaque, a gente espera que esse álcool seja mais pronunciado. Então, já era algo esperado, tá? Então, ele fica em segundo. E o nosso campeão aí, acaba sendo o Greenlayer. Tá bem, pessoal? Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa comparação que eu fiz. Foi de forma improvisada, digamos. Peguei as garrafas, vou gravar um vídeo pro pessoal aí, pra ter a mesma experiência que eu tive. Até porque eu não tinha feito isso, foi a primeira vez que eu comparei os três. Foi hoje pra vocês. Gente, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like aí. Semana que vem a gente tá de volta com mais um review inédito. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Um forte abraço e até a semana que vem. Tchau, 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 pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.